Ele e o animal, semanas e meses trabalhando para trazer para bom Jesus os verdões. Um cavalo da raça Mangalara, um cavalo de estilo e de nobreza, nesta noite de sábado, onde o público realmente compareceu e trouxe este brilho especial e gostoso. Como é bom poder estar ao lado e receber o carinho de vocês. Uma salva de palmas a ele! E agora, vai agradecendo, segura, pega de novo. Agora este animal, ele é dançarino. E eu quero ver vocês acompanharem a dança com as palmas com ele. Mudou! Beleza, pura, hein? É! E agora que eu quero sentir mim mesmo na galera, hein? Agora que eu quero sentir mim mesmo, hein? Essa galera vai jogar bonito! Está bem, vem, 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 vem! E agora que eu quero sentir mim mesmo, hein? Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! E agora que eu quero sentir mim mesmo, hein? Vai, Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vamos bem, vem, vem, vem! Vamos bem, vem! Vamos bem, vem, vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL